Por que é que eu escrevi o livro A Filosofia Explica Bolsonaro? Você já pegou? Não leu ainda? Se você não leu, você não sabe absolutamente como se comportar diante do animal que está na sua frente e que está te atacando. E é por isso que eu escrevi o livro. Por isso, todas as vezes que nós enfrentamos um bicho desconhecido, nós perdemos dele. Para enfrentar Bolsonaro, o Bozo, é preciso conhecê-lo. É preciso entender as artimanhas, como ele anda, como ele se desenvolve. Como naquele programa do Globo Repórter. O que é o Bozo? Onde ele come? Onde ele anda? Como ele se reproduz? Só que o livro tem uma continuidade, que é a história do dia a dia. Então, os vídeos que eu faço aqui, muitas vezes complementam o livro, mas não fogem dele. Porque as coisas vêm se confirmando, segundo o livro, ou seja, segundo a biografia do Bozo. Agora, o Bozo inventou de dizer que os protestos de domingo são feitos por viciados, tolos, bandidos. E, rapidamente, ele transitou disso para uma palavrinha que diz tudo. Os antifás. O antifá, para ele, é o Black Block. Ele já associou, por conta das cores negras, do Corinthians. Ele precisa associar. E o que é pior, jornalistas também já associaram. Mas a questão é outra. É que a palavra antifascista, ela está ligada a um movimento libertário. Não é um movimento de um partido. É um movimento libertário de esquerda. Libertário no sentido de anarquista mesmo. Dos primórdios do anarquismo. É a ideia de que nós podemos fazer movimentos sem grandes lideranças, sem organizações partidárias, sem burocracia, sem carro de som puxando, sem ficar parado, olhando para um pretenso líder que chega atrasado no movimento e fala para as massas. Toda esta merda toda, o movimento antifá rejeita. Porque ele é um movimento de movimento. Ele é dinâmico. Ele é individual. A coletividade se forma a partir de objetivos comuns em determinados momentos. E ele é corajoso. Ele é 2013, sim. E isto é que mete medo no Bolsonaro. E isso é o que mete medo na imprensa. E isso é o que mete medo em todas as forças que sempre foram forças da reação. Porque os partidos gostam de gente aglomerada embaixo de palanque. Eles adoram um palanque. Porque eles chegam atrasados, né, de helicóptero, descem no palanque, falam o que tem que falar e vão embora para suas casas tomar banho. Vários políticos de esquerda fazem isso. Mas o movimento antifá, o movimento das torcidas, não faz isso. Então, os políticos de esquerda não gostam. Eu tenho que dar a mão para o amatório, porque, desta vez, tomare que agora as coisas andem por aí, o PSOL não serviu de puxadinho para o PT e vai ao movimento. E parece que o PCdoB também, né? Mas não sei. Mas o importante é entender que o Bozo ele não vai reagir ele próprio, embora ele tenha começado a discutir a utilização da Guarda Nacional. Mas a Guarda Nacional vai agir lá em Brasília. quem vai agir em São Paulo é a polícia militar do Dória. Porque o Dória não comanda a polícia militar e muitos governadores não comandam. Não que eles sejam santinhos ou não vão mandar reprimir. Eles vão. Mas é que o Bozo já deu o recado lá de cima. Espero que a polícia militar faça o seu trabalho. Em outras palavras, ele está atropelando os governadores e dizendo para a polícia militar que tem mentalidade bozoísta que ela faça o seu trabalho. Que ela reprima. Então a própria polícia militar, gente, em alguns estados, vai criar o problema dos infiltrados para reprimir. Agora eu pergunto para você, sinceramente, tudo isso que eu estou falando para você é novo? Por acaso, a polícia militar não iria reprimir? Os governadores não iriam reprimir? Não iria aparecer infiltrados? Oh, infiltrados! Tudo isso é o que sempre existiu. E sempre a conversa foi a de que não é para fazer manifesto. Só pode fazer manifesto se os partidos estiverem lá. Tem que ter o papai partido, o papai liderança. Se não tem o seu Ciro Gomes no palanque, não vale. Se não tem o seu Ciro ou o seu Lula no palanque, não vale. Não vale. Tem que ter essas figuras bem gordas no palanque. Se não, não pode. Daqui a pouco vão exigir também o banqueiro de esquerda. E agora tem banqueiro de esquerda. Ele numera as pessoas. Ele fala quantas pessoas tem de um lado e de outro que está com a cabeça dele. E sem ter muito seguidor em lugar nenhum, ele já aparece na Folha de São Paulo como liderança. Então, é isso, gente. Precisa ter o rico, precisa ter o conhecido, precisa ter o político tradicional. lá no palanque. Aí a massa vai que nem gado e fica lá falando palavra de ordem para ele. É a mesma merda daquela coisa da direita de ficar escutando Lobão. Lembra? Quando eles quiseram derrubar a Dilma. Então, a população não quer saber disso mais. Não queria saber em 2013 e não quer saber mais disso agora porque está morrendo uma pessoa por minuto. E quando começa a morrer uma pessoa por minuto, qual é o problema de você sair na rua se você já saiu na rua a semana toda para trabalhar? Eu quero, eu pergunto, os partidos de esquerda não têm resposta para mim. Não pode sair na rua do domingo, mas durante a semana toda a gente já saiu, a gente está na rua trabalhando. Então, por que não pode? O que vocês estão falando, gente? Acorda! Acorda para a vida, deixa de ser reacionário. PT, deixa de ser reacionário. PDT, deixa de ser reacionário. Será mesmo, PDT? Será mesmo, PDT? que vocês são partido de esquerda e PT? Será que não era a hora de vocês romperem com o antipetismo e se colocar de maneira heroica? E PC do B, que é partido comunista? Não falou nada? agora a rede, rede, rede de que? Rede de peixe? PSB, Partido Socialista, esse aí é partido de aluguel, nunca foi nada. Então, gente, se os partidos só funcionam quando eles são protagonistas e as lideranças só funcionam quando tem palanque para elas, para que a população precisa dessa gente, eu aqui no canal sempre disse, esse canal não tem vínculos com partidos e com políticos, tanto é que a gente não faz live com esses cachorros, não faz, que essa gente, meu amigo, essa gente, mesmo quando eles são honestos, eles só querem aparecer, eles não têm nada a oferecer senão as suas próprias barrigas, porque se eles tivessem a oferecer, eles estariam junto com o movimento. a história do coronavírus é uma história trágica, trágica exatamente por conta disso, porque ela mata por uma via e a única via que você tem para combatê-la é se expor para poder brigar. O Bozo, ele inventou de empurrar a população para a rua, já que ele inventou de empurrar a população para a rua, ele fez, ele nos deu a arma para lutar contra ele, ele tirou o dinheiro, não deu condições da população ficar em casa, jogou a população para trabalhar, a população trabalha de segunda a sábado e vai ficar em casa fazendo o que no domingo? Ah, não, no domingo eu tenho que fazer o ritual do distanciamento social, virou piada. aquilo que para a classe média é uma regra para os trabalhadores virou piada. Vocês não conseguem me entender? Vocês não conseguem me entender que só a classe média e a classe média é alta ainda por cima está conseguindo fazer o distanciamento social? Vocês não conseguiram perceber ainda que os trabalhadores já voltaram para o trabalho há muito tempo? Vocês não conseguiram ainda perceber que nas favelas não há possibilidade de fazer o distanciamento social? Vocês não conseguiram ainda entender isso? Vocês não conseguiram entender que foi o Bozo que colocou todo mundo na rua e por isso as pessoas resolveram se manifestar porque está morrendo uma pessoa por minuto e as pessoas já estão na rua. Veja se vocês conseguem me entender. Vou falar mais uma vez. As pessoas já estão na rua. O Bozo as colocou, não deu dinheiro para elas, tirou o dinheiro. consegue agora perceber? Consegue perceber que os partidos de esquerda estão envolvidos com a mentalidade de classe média e eles não conseguem entender o que está acontecendo com a população e por isso eles ficam soltando notinhas para as pessoas não se manifestarem. Agora, medo de repressão ou medo que haja daqui para frente um golpe é preciso saber quem é o Bozo. Eu já disse para vocês. Se vocês têm medo de golpe é porque vocês não querem resistir ao golpe. Porque, veja só, olha como mudaria as coisas, não é? Se vocês estivessem participando junto com a população, o Bozo iria tentar qualquer coisa? não. Não. Agora ele vai ficar aí com esse joguinho de semi-repressão. Por quê? Porque ele não está numa ditadura. Ele não é um ditador. Ele não pode ser ditador se ele não está numa ditadura. Tem um tonto que chamou ele de ditador. Como é que ele vai ser ditador se ele não está numa ditadura? Agora, subjetivamente, ele é um fascista. Subjetivamente, ele tem vontade de ser ditador. mas isso é tudo questão subjetiva. Por quê? Porque ele está amarrado num contexto onde quem comanda é o capital financeiro e o capital financeiro se dá muito bem na democracia. Você pode falar assim para mim, Paulo, mas e o caso do Chile? O caso do Chile é completamente diferente, gente. E a época também foi diferente. No caso do Chile, houve uma intervenção estrangeira. Os Estados Unidos derrubaram o Allende. Entendeu? E o Estado não foi desmontado. O Estado deixou de oferecer programas sociais e passou o neoliberalismo, mas o Estado não foi desmontado. Agora, o que o Bolsa está fazendo é o desmonte do Estado, não só na sua parte social. É o desmonte total. Ele também está desmontando a segurança. ele também está desmontando a segurança. O que ele faz? Ele também está desmontando o próprio exército. Está desmontando o exército. O que ele está fazendo está quebrando a hierarquia, está transformando o exército em milícia dele próprio. Isso vai acabar com o próprio exército. E o resto? Cadê os pilares da república? Os pilares da república ele está destruindo todos. Ele não está fazendo que nem o Pinochet. O Pinochet fortaleceu os pilares da república para que ela pudesse sustentar um regime não democrático porque a república é isso mesmo. A república tem pilares fortes para sustentar um regime não democrático ou democrático. O Bolsa está fazendo uma coisa que é a impossibilidade do país existir. Ele está deteriorando os poderes. Ao deteriorar os poderes ele quebra o fio do comando você dá uma ordem aqui ela não chega lá. Ele está quebrando essas ordens. Tanto é que ele mesmo está tentando trocar pessoas ele troca ali troca lá e no final das contas ele não comanda nada. Ele perde o comando. Ele não tem o comando de nada. Ele é obrigado a recorrer todos os dias a atos malucos da cabeça dele porque ele próprio destrói o comando. Ele não tem ninguém nos ministérios que o obedeça. Cada um faz um jogo de poder e de ganância próprio. E agora ele pondo o centrão na jogada mais ainda ele perde o poder mais ainda ele deixa de ser um possível ditador. Ele não consegue ditar nada. Tudo que ele dita dá o contrário. tanto é que todos os dias ele é obrigado a movimentar o gabinete do ódio para tentar fazer as vontades dele porque ele por política e por mando não consegue. O Bozo desde o início quebrou todas as possibilidades dele próprio governar com qualquer regime. Ele num regime de golpe com ditadura ele não se sustenta por quê? Porque ele mesmo já quebrou as possibilidades das pessoas saberem quem é que governa. Vocês me entendem? Tanto é que nós estamos sendo governados por quem? Pelos governadores. Pelos governadores. Você pode dizer, é, Paulo, mas o Brasil tem um sistema financeiro, um sistema de carreamento de verbas centralizado no governo federal. Ele pode cortar as verbas e minguar os estados e municípios. Ele pode? Ele já tá fazendo isso. Quanto a isso, não tem mais o que fazer. Ele já cortou o que tinha que cortar e já cedeu onde tinha que ceder. É preciso entender, gente, que no Brasil nunca, nunca a política se encerrou. Nunca a política se encerrou. É isso que eu preciso entender. É preciso entender que em 64 houve um golpe e no dia seguinte o Castelo Branco já estava criando partidos e já os partidos já estavam funcionando e o parlamento já estava funcionando. O Brasil não consegue ter, mesmo com Vargas isso foi complicado, mas o Vargas não se repete. Uma ditadura com interventores em todo lugar é impossível, 64 mostrou isso. Não teve interventores, teve que criar um sistema jurídico de eleição indireta, de parlamento funcionando com dois partidos, depois teve que inventar o sistema do senador biônico para sempre o governo ter maioria, mas não se encerrou a política. Portanto, portanto, se o governo der qualquer, vamos supor que tivesse a possibilidade de golpe, o que vai acontecer? Vai mandar o Centrão embora para casa? Não, vai simplesmente reformar os partidos e o Centrão vai ficar funcionando. ou seja, o regime volta a ter uma certa democracia quase que instantaneamente, quase que instantaneamente, porque é o Centrão que é cargo e vai querer continuar tendo cargo em qualquer outro regime. E quem disse que o Bozo poderia pôr alguma coisa como um AI-5? Só pela vontade do Mourão? Só pela justificativa de que alguém de torcida saiu na rua? aliás, o Bozo já deu a solução para o problema, ele vai fornecer as máscaras, portanto, as pessoas vão chegar no movimento por as máscaras do movimento, não vai ter infiltrado, se tiver vai ser identificado, e o movimento das torcidas é pacífico, todo mundo sabe que é, já foi feito, então, gente, muita converseira, está muita converseira para que as pessoas não se manifestem, porque a classe média quer o que? Ela quer esperar, a classe média, tanto a esquerda quanto a direita, elas querem esperar para pôr o bloco na rua, quando passar essa história de movimento, então, quando acabar o covid, aí a classe média vai voltar a fazer política, porque agora está fazendo live, é, agora é a hora da live dos políticos, todo mundo fazendo live, viraram tudo artista, é isso que aconteceu, eles estão cômodos fazendo live, e agora, opa, peraí, mas a população não está na nossa live, está querendo ir para a rua, não deixa, tem covid agora, tem covid, é por isso que a gente vai para a rua, tem covid porque, porque está matando as pessoas, e as pessoas já estão na rua, então, elas vão gritar na rua, você quer que elas gritam, você quer que elas voltem para casa para gritar em casa na internet se elas já estão na rua, ou, meu Deus do céu, doutor Lula, doutor Ciro Gomes, doutor Molon, ou Molão, doutor Freixo ou Flouxo, acorda, né, acorda, vocês falavam que a Marina não ia aguentar uma eleição porque ela era moça e fraquinha, e vocês? tem dó, né? Gente, olha, vocês vão pegar lá na Amazon o livro República Brasileira de Deodoro a Bolsonaro, eu quero ver se eu faço uma revisão do livro porque tem vários erros de digitação, já vou avisando, mas não é muito, quero ver se eu faço uma revisão e publico ele pelo CEFA em papel com mais capítulos, mas eu acho que vocês, para fazer isso, vocês precisam ler este aí que está aí e fazer a crítica, então espero vocês, tá bom? Pega lá, tá ok? Eu fui convidado por uma pessoa que eu não conheço e, aliás, eu não fui atrás para conhecer, mas me pareceu muito simpática, ele veio me convidar publicamente num chat, para fazer uma live amanhã no canal dele, vocês sabem que eu não faço essas coisas no meu canal, eu só faço no meu canal quando, por exemplo, o caso do Dalbor ontem, o caso da Luma, que a Luma está na Inglaterra, na Hungria, a gente precisa saber da Hungria, o Dalbor, porque lançou o livro, mas em geral eu não faço live, mas a live é no canal dele, canal do José, canal do José, eu vou fazer uma live amanhã às 3 da tarde, amanhã não, domingo, domingo às 3 da tarde no canal dele, tá? Ele pediu para que eu fizesse, claro, a gente faz sempre, a gente já ajudou aquele bochecho, é bagulho quando ele começou, né? Depois ele veio falar mal de mim, claro, bandido, mas aquele é bandido. Bom, então é isso, daqui a pouco eu volto.